Reunião, por prazo indeterminado, para ajustes regimentais. Primeira fase de discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência faz retirar de pauta o projeto de lei nº 1.356, por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 770, barra 2015, segundo turno, do deputado Gilberto Abramo, modifica a lei nº 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatro, cinemas e igrejas. Designo como relator da matéria do deputado João Magalhães, indaga o deputado se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhora presidente. Com a palavra o deputado João Magalhães. Diretoria do deputado Gilberto Abramo, proposição em análise visa modificar a lei nº 14.436, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso do telefone celular em salas de aula, teatro, cinemas e igrejas. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma substitutiva nº 1, com a emenda nº 1. E retorna agora a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, inciso, parágrafo 4, combinado com o artigo 139 do regimento interno. Segue a anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. Com base no exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei nº 770, de 2015, na forma do seguinte substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno. É relatório, senhora presidente. Em discussão, o parecer, na hora dos inscritos, em votação, o parecer, senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Se você preferir que chame de presidente, você fala que eu chamo. Segunda fase, projeto de lei nº 4.510, turno único, deputado Ulisses Gomes, o relator da matéria, deputado Tiago Cotto, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, em votação, na forma nominal, o projeto. Como voto, deputado Carlos Soares? Voto sim, senhora presidente. Como voto, deputado João Magalhães? Voto sim, senhora presidente. A presidência também vota sim. Aprovado o parecer, o projeto, em votação, a emenda nº 1. Como voto, deputado Carlos Soares? Qual? Emenda? Voto sim, senhora presidente. Voto deputado João Magalhães? Voto sim, senhora presidente. A presidência também vota sim. Está aprovado o projeto com a emenda nº 1. Requerimento 9.465, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Iolanda Jovino Vaz, pela comemoração de 80 anos de sua fundação. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento, senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.528, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que se analise a viabilidade de implementar política permanente de saúde integral dos profissionais da educação pública, com ações de promoção, prevenção, atenção, atendimento à saúde física, mental e emocional. Comissão, autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.532, de autoria da comissão de participação popular. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que se utilize no PPAG 2018, termo estudante, em substituição ao termo aluno, em todos os programas sob sua gestão. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.552, da comissão de participação popular. Requer seja encaminhada a Empresa Mineira de Comunicação, pedido de providências para que, em conjunto com a Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado de Educação, analise a viabilidade de ser desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, projeto piloto de telejornalismo nas escolas de Viçosa, a ser posteriormente desenvolvida em todo o Estado. Comissão de participação popular. Em votação, requerimento, senhores deputados e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.555, da comissão de participação popular. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que, em conjunto com a Secretaria de Estado de Cultura e a Empresa Mineira de Comunicação, analise a viabilidade de ser desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, projeto piloto de telejornalismo nas escolas em Viçosa, e a ser posteriormente desenvolvida em todo o Estado. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.577, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que transfira 161 mil reais da ação, 4.625, Educação do Campo, do Programa 82, Educação do Campo, Indígena e Quilombola, na execução orçamentária de 2018, referentes ao convênio firmado com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo de executar o projeto Caminhão, Museu, Sentimentos da Terra, para a ação criada no âmbito do mesmo programa, também destinada à execução de referido convênio, intitulada Democratização do Conhecimento e da Cultura do Campo. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimento, senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.597, também da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que suplemente a meta financeira da ação 4341, atendendo as escolas família agrícola do Programa 82, Educação do Campo, Indígena e Quilombola, previsto no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2016-2019, caso se confirme o aumento do número de matrículas nessas escolas no exercício do repasso. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.669, da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência com vistas a garantir o repasso de recursos financeiros e tempestrutivos para aquisição de alimentos da agricultura familiar pelas escolas da rede pública para alimentação escolar. Em votação, requerimento, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.670, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências com vistas a garantir o repasso de recursos financeiros e tempestrutivos para aquisição de alimentos da agricultura familiar pelas escolas da rede pública para alimentação escolar. Da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimento, senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a literatura...